Nesses quatro anos, resistimos contra o governo Bolsonaro no Congresso e nas ruas. Agora chegou a hora de acabar com esse pesadelo. Vamos eleger Lula presidente. Participe da minha campanha e da campanha de Lula. Colabore financeiramente. Nós vamos ser vitoriosos e o Brasil e o povo brasileiro vão viver melhor. Apoie quem trabalha por você. Faça a sua doação para a nossa campanha. Zaratini 1370. Faça a sua doação para a nossa campanha.